Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. Próximo de acertar com o Furacão, o volante que pertence ao Ludogores, da Bulgária, deve assinar com o Furacão em definitivo, o jogador se despediu do seu clube, e deve viajar para Curitiba nos próximos dias e ser o novo reforço do Atlético. O volante foi revelado pelo Internacional, mas teve destaque no Botafogo, na temporada de 2019, quando foi vendido para o clube europeu no início de 2020. Alec Santana tem 27 anos e atua desde 2020 na Bulgária, pelo Ludogores foram 76 jogos disputados, com 14 gols marcados, além de duas assistências. Segundo o jornalista búlgaro, Metodichumanov, a proposta pelo jogador é de cerca de 2,5 milhões de euros, 13,5 milhões de reais, além de mais um bônus de performance pelo atleta. Se os valores informados pela imprensa búlgara forem concretizados, Alec Santana chegará como a terceira contratação mais cara da história do Furacão, atrás apenas de Vitor Roque, 24 milhões de reais, e Canobio, 15,2 milhões de reais. O que você torcedor acha? É um bom jogador, para o Atlético, comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.